Luísa Filmeira dos Santos, Ivan Gonçalves Rodrigues, um ano e dois meses de falecido e Antônio Raimundo da Silva, três anos de falecido. Antônio Raimundo da Silva, um ano e dois meses de falecido. Antônio Raimundo da Silva, um ano e dois meses de falecido. Antônio Raimundo da Silva, um ano e dois meses de falecido. Antônio Raimundo da Silva, um ano e dois meses de falecido. Antônio Raimundo da Silva, um ano e dois meses de falecido. Antônio Raimundo da Silva, um ano e dois meses de falecido. Antônio Raimundo da Silva, um ano e dois meses de falecido. Antônio Raimundo da Silva, um ano e dois meses de falecido. Antônio Raimundo da Silva, um ano e dois meses de falecido. Antônio Raimundo da Silva, um ano e dois meses de falecido. Antônio Raimundo da Silva, um ano e dois meses de falecido. Antônio Raimundo da Silva, um ano e dois meses de falecido. Antônio Raimundo da Silva, um ano e dois meses de falecido. Antônio Raimundo da Silva, um ano e dois meses de falecido. Antônio Raimundo da Silva, um ano e dois meses de falecido. Senhor, que Deus te assumir Vigilhador, o Senhor Que Deus te abençoe Vigilhador, o sacerdote Nossa ponte do Crião Como igrejas subiremos, o amado Senhor. 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 Assumiremos o amado do Senhor. Entre nós, o Pai Santo, os Caxias, o Nosso Irmão. É da dor, sacerdote, nossa ponte de união. Com inveja, assumiremos o amado do Senhor. Com inveja, assumiremos o amado do Senhor. Entre nós, o Cristo, o Perfeito, o Caxias, o Nosso Irmão. E seremos o Pai, o Pai, a imagem de amor. Com inveja, assumiremos o amado do Senhor. 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 Em inveja, assumiremos o amado do Senhor. com ele, com muito carinho e amor, aquele que há 20 anos atrás estava aqui como padre Edmilson. E hoje nós temos a grata e a feliz satisfação de receber como dom Edmilson. Seja bem-vindo, ou bem-vindo, a senhora que é a mulher. Então, é muito obrigado a ir atrás, antes da posição o primeiro e o atual. Agradecemos também a presença do padre Ricardo que há 20 anos atrás era coroinha. É assim que o pai agradecemos a presença da mãe dele, dona Maria, a charada da minha mãe. Seja bem-vindo, o pai do padre Edmilson também, o charista, o seu Francisco. Agradecemos a presença do padre Antônio Gomes, o padre Toninho, o Vitor, do Seminário São José. Também agradecemos a presença e queremos acolhê-lo com muita alegria, o irmão Davi, que muita gente venceu como Davi. Vamos dar uma salva. e aos seminaristas da nossa diocese de trato, também a diocese do ator, o nosso acolhimento materno. Uma salva de palmas para eles. Agora nós vamos receber receber entre nós antes de iniciarmos propriamente a liturgia vamos receber entre nós a imagem do nosso padroeiro do padroeiro universal da igreja o patriarca São José vamos então do padroeiro. Amém. 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 Vivação José. Vivação José. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Filho e do Filho e do Espírito Santo, amém. Prepare-nos espiritualmente para bem celebrar os santos mistérios, elebrando ao céu o nosso coração. O texto da Misericórdia nos recorda que nós não devemos exagerar na confiança, na misericórdia de Deus e levar uma vida desinfriada. Mas o contrário, crendo na misericórdia, converte-se não amanhã, mas hoje. Irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê o perdão e a graça de bem celebrar essa santa missão. Misericórdia nos recorda que nós não devemos exagerar os santos mistérios. Misericórdia nos recorda que nós não devemos exagerar os santos mistérios. Misericórdia nos recorda que nós não devemos exagerar os santos mistérios. Misericórdia nos recorda que nós não devemos exagerar os santos mistérios. Misericórdia nos recorda que nós não devemos exagerar os santos mistérios. Misericórdia nos recorda que nós não devemos exagerar os santos mistérios. Misericórdia nos recorda que nós não devemos exagerar os santos mistérios. Misericórdia nos recorda que nós não devemos exagerar os santos mistérios. Misericórdia nos recorda que nós não devemos exagerar os santos mistérios. Misericórdia nos recorda que nós não devemos exagerar os santos mistérios. Misericórdia nos recorda que nós não devemos exagerar os santos mistérios. Misericórdia nos recorda que nós não devemos exagerar os santos mistérios. Misericórdia nos recorda que nós não devemos exagerar os santos mistérios. Misericórdia nos recorda que nós não devemos exagerar os santos mistérios. Amém. 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 Senhor Deus, revésbio das virtudes, do coração de vosso Filho. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor Santo 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 É o Senhor Deus nos exercitou Deus no combate Deus na vitória Deus Santo 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 É o Senhor Deus nos exercitou Deus no combate A morte tu sofreste A morte tu venceste Jesus Deus nos exercitou Deus nos exercitou Deus no combate Senhor Santo Santo É o Senhor Deus nos exercitou Deus nos exercitou Deus nos exercitou Deus no combate Deus na vitória Deus Deus Salvador Portanto, te pedimos escutas e remixes, Jesus Nos caras impreciosas, nos salvadores com o nosso Senhor Avisamos ao Cristo, nos exprimimos, Jesus Temos tua vitória, no dia da tua glória, Senhor Santo, 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 Santo É o Senhor Deus nos exerce, Deus nos comparte, Deus na vitória Deus nos exerce, Deus nos exerce, Deus nos exerce, Deus nos comparte, Deus na vitória Viva o estragado coração de Jesus Viva a nossa grande festa Descrição heráutica do nosso brasão O brasão é dividido em três partes Com duas cores predominantes Azul celeste com o vermelho vibrante Na primeira parte em azul celeste tem um índio com quatro botões desabrochados Enquanto que na outra há um índio contornado por doze estrelas As partes em azul celeste se abrem para dar origem ao vermelho vibrante Que no centro traz um coração circundado por uma órbita elíptica em amarelo ouro No centro do coração há uma coroa de espinhos E na parte superior uma cruz em chamas vivas Por trás destas armas foram colocadas a cruz processional grega Com três bolas em círculos que lembram uma flor de riz Anterior à cruz há um sol em amarelo intenso A faixa em amarelo meio fosco Traz a inscrição Paróquia Sagrada Coração de Jesus Significado Maria e José foram exílios colaboradores da graça divina Ao aceitarem em suas vidas o projeto de Deus Por meio deles o maior acontecimento da humanidade A encarnação do divino verbo tornou-se possível Por isso a cor superior em azul celeste se abre em duas A fim de originar o vermelho vibrante da parte inferior A paróquia do Sagrado Coração de Jesus Nasce a partir da fusão da antiga paróquia de São José Com a capé de Nossa Senhora Aparecida O lírio simboliza a pureza do grande patriarca da igreja O quarteto de botões desabrochados dos lírios Representam as quatro virtudes cardiais A saber, prudência, justiça, fortaleza e temperança O Hebre de Maria possui uma constelação cíclica em doze estrelas Para lembrar a Mãe do Senhor, Rainha dos Apóstolos No vermelho vibrante se encontra o coração de Jesus Coroado de espinhos e a cruz em chamas vivas Simboliza o sacrifício e o suplício da enrolação do Senhor No fogo em chamas do amor que se doa para nos salvar A forma elíptica em amarelo, por trás do coração Que se runda, circula o coração Simboliza a celebração da Santa Missa Por trás temos a cruz processional Reflexo da igreja, povo de Deus em saída Peregrino no mundo, em êxito constante rumo à terra prometida E o sol em amarelo intenso recorda Jesus O sol nasce da justiça que nos veio visitar Pelo sim de Maria e José Há alto de seu reinar de amor Solidariedade, misericórdia e paz para todos Esse brazão foi elaborado pelo diálogo Jefferson dos Santos Pereira Uma salva de palmas mais de Deus Nós queremos agradecer mais uma vez a presença de Dwight Wilson Quando eu ainda estava em Milagres Aí eu cheguei com uma alegria muito grande No caso, mas não podia dizer alegria Mas eu vou contar uma pessoa que eu sei que vai guardar o segredo pontifício Liguei para Dwight Wilson e pelo gesto no telefone dele Demonstrou muita alegria e me encorajou bastante para esta paróquia Eu tenho uma coisa a dizer, Dwight Wilson Tudo o que o Senhor me disse é verdade Obrigado Tudo o que o Senhor falou sobre este povo maravilhoso Que o Dom Gilberto me confiou É verdade É um povo bom É um povo acolhedor É um povo que corresponde às nossas expectativas Nossa igreja está em missão Primeiro nós estamos cuidando da igreja casa Da igreja coração Nós chegamos em uma comunidade em que as pessoas Muitas estavam feridas, machucadas E começamos o trabalho de resgatar as pessoas Os jovens, os casais, as pastorais e os movimentos Para depois da festa de São José Como eu já falei para vocês Porque eu quero ter uma boa morte Não vou competir com São José É que nós de fato iremos começar o nosso trabalho Missionário aqui na nossa paróquia O sagrado coração de Jesus Agradeço a presença do Padre Ricardo Que é filho desta paróquia E no dia da posse aqui Quando era o Padre de Wilson Ele não era colunia Ele era teórico Então ele já era seminarista Agradeço a presença sempre constante Dos diáconos Pierre e Alexandre Agradeço a presença do Padre Toninho Seja bem-vindo Dos seminaristas Sejam sempre bem-vindos A esta nossa casa Eu sei, não é, Nilson? Que o senhor tem um projeto De tornar esta casa Um santuário no coração de Jesus Pois é Então como o senhor não está mais aqui Graças a Deus estou eu Nós iremos já Agora podemos tornar público Nós já entramos em contato com o arquiteto E irá pensar em tornar este espaço Que o senhor fez com tanto carinho Com tanto gozo No santuário do sagrado coração de Jesus Nós sabemos o que está aqui Nós sabemos dizer que Um reflexo da nossa presença E da nossa explicação ao povo de Deus O que consiste a sua colaboração na igreja E sobretudo aquela efetiva O que diz respeito ao dízimo Temos tido uma boa resposta Então o mês passado A nossa paróquia Teve um salvo muito bom Positivo E este mês Já pedi para vocês O dízimo da nossa paróquia Dobrou Dobrou Nós queremos Nós queremos formar Fazer um salvo Bem bom Para podermos dar início A os trabalhos efetivos Para podermos transformar Este ambiente Numa belíssima igreja Dedicada ao sagrado coração de Jesus Se São José permitir E o sagrado coração Eu vou servir Que eu aqui estiver Daqui a cinco anos Convidaremos o senhor Para a dedicação desta igreja Que será Do sagrado coração Seja sempre bem-vindo Esta é a nossa paróquia Esta é a sua deusese Embora o senhor esteja cuidando De um outro pastor Muito obrigado Não mais Vamos ver com essa minha parte A profissão Antes de mim Subindo esta rua Aqui Esta avenida Como é o nome? Esta avenida Mas esta aqui de frente Valmari Gonçalves Valmari Gonçalves Valmari Gonçalves Então vocês sabem A gente sobe aqui Pegamos a violão A rocha E descemos A violência E chegamos ao seminário Lá no seminário Tem uma grande surpresa Para vocês Quem não for Não vai ver Esta surpresa Tá bom? E é uma surpresa Brilhante Que os cinema analistas Prepararam para você Foram? É uma surpresa maravilhosa Tá bom? Então vamos receber a atenção Maravilhosa Maravilhosa Deixa eu ver Que isso é mais doido Do que eu Né? Cinco anos Fazendo o santuário Me lembrei do evangelho Disculpa esse tempo 40 Dizem 3 Eu farei Maravilha Esse é um sinal Quando o padre Está assim corajoso É o sinal Que atrasei Para uma multidão Que desvai Nós vamos juntos Que Deus seja louvado Por essa graça De um dia Uma belíssima igreja Ao sagrado coração Esse espaço É muito bom Mas ser uma igreja grande Será muito melhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Ele é Jesus Céu e a terra Que o Deus E toda a consolação Disponha a sua paz Nos vossos dias E vos conceda As suas bênçãos Amém E assim vivos em fé Esperamos a caridade Possais viver Praticando o bem E chegar felizes A vida eterna Amém Abençoe-nos o Deus Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso E essa solenitude Muito obrigado Deus abençoe-nos o seu propósito Muito bom encontrar Os sacerdotes A nossa amizade E para o que precisamos todos E os serenalistas Sempre vão encontrar A esperança Da igreja Igreja sólida Firme E missionária A todos Nosso abraço E depois Vamos cantar os parabéns Vamos cantar os parabéns Afonso Parabéns 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 Viva! 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 Glorificai ao Senhor com as vossas vidas Viva! 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 Em paz, o Senhor, vos acompanha Viva! Amém. 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 Viva o Sagrado Coração de Jesus! Viva São José! Viva o Sagrado Coração! Viva! 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 Viva São José, Viva o Sagrado Coração de Jesus, Viva São José, Viva São José, Viva o Sagrado Coração de Jesus, 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 Viva o Mastros ruminosos, atendidos. Ei, Gustavo, pede para a disposição já colocada por quem está na fila. Ei, menino. Vamos devagarzinho, porque esse santo pesa. Coração de azé de cimento. Pedimos ao pessoal do andor que se posicione à frente da banda de música. Pedimos ao pessoal do andor, os andores, que se posicione à frente da banda de música. Pedimos ao pessoal do andor. Viva! Viva a comunidade em festa! Viva o nosso patriarca São José! Pedimos aos filhos de São José que coloquem suas fitas e se posicionem em filas. Vim de pressurosos louvar a São José. Quando Jesus, deixando o céu formoso, o mundo quis sobre ele habitar. Em vossos braços, o santo glorioso, alegremente veio reclinar. Em vossos braços, o santo glorioso, alegremente veio reclinar. Astos luminosos, filhos de Jassé. Vim de pressurosos louvar a São José. Astos luminosos, filhos de Jassé. Vim de pressurosos louvar a São José. Para vencer na luta encarniçada, o tentador das almas inimigos. Em vossos braços, o santo glorioso, alegremente veio reclinar. Em vossos braços, o santo glorioso, alegremente veio reclinar. Vim de pressurosos louvar a São José. Astos luminosos, filhos de Jassé. Vim de pressurosos louvar a São José. Viva São José. Viva a luta em consacrão. Viva a luta em vossos braços, o santo glorioso, viva a luta em vossos braços. Viva a luta em vossos braços, o santo glorioso, alegremente veio reclinar. Viva a santa. Viva a santa. Viva a luta em vossos braços, o santo glorioso, alegremente veio reclinar. Que querem, forma limpa em que isso pareça sem um completo ou outro. Canto que ele ganache com def controlledência de jassé.